Numa altura em que a realeza está em crise, aqui está, no Montijo, Sua Majestade o Rei Ivo e Sua Alteza Real Vanessa. Qual é o significado para vocês de terem sido merecido, digamos, a confiança dos professores para vos elegerem como os alunos modelo, se assim se pode dizer? Ivo. Eu sinto-me honrado pelos professores me terem escolhido como o rei deste baile. E no aspecto geral, estás a gostar esta era a festa que vocês queriam no final destes três anos? Sim, vai ser melhor por parte do serviço às mesas, assim, mas o resto está tudo agradável. Pronto, portanto, se os vossos súbitos apresentarem críticas, a próxima festa vai ser melhor. Pois, esperamos que sim. Quais são as expectativas que tens agora a sério no futuro, que aí te espera, dias de crise, portanto, estás com expectativas que as coisas... Sim, eu penso que sim, a terminar o meu estágio, arranjar trabalho, começar a trabalhar, pronto. É também esse o estado geral dos teus colegas, de todos os outros cursos, vocês os falam em nome de todos. Sim, eu penso que sim, que seja, eu falo pelos meus colegas e meus amigos, principalmente, que seja o objetivo principal que eles queiram atingir. Portanto, valeu a pena estes três anos? Sim, sim, claro que sim, sem dúvida alguma. Muito obrigado. Vanessa, também a mesma questão, esta era a festa de finalistas que sonhaste há três anos atrás, pronto. Sim. Estás do curso? Sim, chegou muito mais depressa do que é que eu estava a esperar. Exato. E correu bem, portanto, a festa? Sim, correu bem. Independentemente das coisas, pronto, tudo bem. Tirando o resto, sim, acho que correu bem. Quais são as expectativas com que encaras também o futuro? E agora, para vocês, se abre aí como... São exatamente as mesmas, é que o estágio curricular corra bem e que, no futuro, podemos ter um estágio profissional e daí conseguimos um trabalho que hoje em dia é muito difícil. As tuas colegas sentem... Sim, é igual. É a mesma expectativa, otimismo, não é? Tem que ser otimista. Tem que ser, ok. Então, desejo a vossas majestades, eu fico sem palavras perante uma realeza tão simpática e tão disponível, parece que estão à vossa espera para encurtar ali um bolo. Bom reinado. Obrigado. Oh pá, não me tires a coroa, oh rei pá, até tiras uma coroa no momento. Isto é que é uma coisa. Ninguém anuncia aos reis, pá, isto é uma realeza. Não é. A Majesty, the Queen. Oh, 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 João. Os reis chegaram para o... Os reis da animação não fazem nada. Ninguém. Ah, a flor já fez isso, esquece. Ah, a flor já fez isso, esquece. Ah, a flor já fez isso. Ah, a flor já fez isso.